Oi galera, como vai? Eu recebi o pedido para analisar os otaques brasileiros em alemão. E como tem pouca fonte no YouTube, eu achei um vídeo que se chama Famosos Brasileiros Falando Alemão. Vou deixar o link aqui por baixo. E acho que tem quatro protagonistas falando em alemão e vou analisar cada um. A nossa nova equipe aprender mais sobre a cultura e a língua alemã e minha experiência cultural no Brasil e com a língua portuguesa, inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Então, o primeiro é Leonardo Boff e eu vou tocar o clipe e depois vou analisar. Vamos lá. E eu percebi que eles falam 15 anos. Eu percebi que eles falam 15 anos desde 15, porque a pronúncia de "-y", é um pouco difícil, né? Da voz fala-se como "-i", né? 15 anos. E nesse caso do Leonardo Boff, ele também teve um sotaque forte como "-r". Agora temos a Renata Socha. Alles é tão bonito aqui. A residência, o festival, o casamento. E nós fomos com uma brasileira Grupo, a Companhia Brasileira do Teatro. Marcio Abreu é o Regisseur. E quem nos enviou, foi Dita e Carmen. E para mim, vou falar para mim, em esses seis dias eu tive muito sobrevido. E como eu percebi que ela tem menos sotaque do que o Leonardo Boff. Mas ela konfundar um pouco da kamrajcane. Ela fala-se por um que o festival-cai que o festival-cai. E em esses seis dias, que esses seis dias. E quem nos enviou, foi Dita e Carmen. Eingeladen haben uns Dieter und Carmen, seria a forma serta nesse caso. Maso su taca dela é bom. Depois temos Ines Brasil. Eu percebo que ela fala muito Tch, essa Tch, que vocês usam em português como D-I, né, ela fala Tch, Tch, Leute. E coloca muito o E no filme, né, gar nicht se, danke. Finalmente temos o Joe Soares. Paci. Elefana, mas tu não é o direito. Correta, você não é o Draco. Porque emLA é uma nacionalidade que uma pessoa é alemã ou alemã ouته quer dizer whicha fala que é alemã ou alemã. Porque você fala F.E.B.S. eu de59? c há estranho não né. Eu é de inglês, é da Ostrasse** anos. Porque você parece como você é da Alemanha. Eu sou então de alemã. Eu penso que você percebe muito e me O que é mesmo disso... então Cristo, você quer ver o que mais... vídeos analisando alemão em detalhe. Podem daí deixar nos comentários. Espero que tenha gostado. Podem damos seguida, compartilhe e se inscreva no canal. Ascente se ve no próximo vídeo. Até mais e bis bald.